Ei, delícia! Jogue a purpurina para o alto! E deixa acontecer! Ei, delícia! Jogue a purpurina para o alto! E deixa acontecer! Ei, delícia! Jogue a purpurina para o alto! E deixa acontecer! Ei, delícia! Jogue a purpurina para o alto! E deixa acontecer! Bata a purpurina no sovaco E finge que é dove! Rolou! Bata a purpurina no sovaco E finge que é dove! Rolou! Bota a poporina no sovaco E finge que é dobro Rolão, rola Bota a poporina no sovaco E finge que é dobro Rolão Ei, delícia Joga a poporina para o alto E deixa acontecer Ei, delícia Joga a poporina para o alto E deixa acontecer Ei, delícia Joga a poporina para o alto E deixa acontecer Ei, delícia Joga a poporina para o alto E deixa acontecer Bota a poporina no sovaco E finge que é dobro Rolão, rola Bota a poporina no sovaco E finge que é dobro Rolão, rola Bota a poporina no sovaco E finge que é dobro Rolão, rola Bota a poporina no sovaco Gabriel, deixa pra mim, como é o dobro Ô menina bonita, pra onde é que você vai? O brilho, o chute, ela irradia do ar Menina bonita, pra onde é que você vai? Seu jeito de estrela eu conheço tão bem Quando eu te vejo eu quero shengengeng Menina, se eu tô com você eu não quero mais ninguém Joga a purpurina para o alto e deixa acontecer Acontecer, joga a purpurina para o alto E deixa acontecer Bata a purpurina no suvaco E finge que é doido Rolão, rolão Bata a purpurina no suvaco E finge que é doido Rolão, rolão Bata a purpurina no suvaco E finge que é doido Rolão, rolão Bata a purpurina no suvaco E finge que é doido Rolão Oh, menina bonita Pra onde é que você vai? Seu brilho de estrela irradia no ar Menina bonita Pra onde é que você vai? Seu jeito de estrela eu conheço também Quando eu te vejo quero cheio, hein, hein Menina, se eu tô com você, eu não quero mais ninguém Tchum, 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 tchum Aconteceu, aconteceu Aconteceu, aconteceu Aconteceu, aconteceu Aconteceu, aconteceu